Ele tá muito bom aí, pra você me ligar essa hora A sua foto não condiz com o que você tá falando agora Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, ele fez o que você tá me prometendo agora E ele tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 oh